Bem, você falou das eleições americanas, Favali, e aí eu coloco pra você aqui uma questão. Tá no Photoshop, né, a diferença entre Kamala Harris e o Donald Trump tá ali na... Pô, a gente olha, tá na margem, como a gente costuma falar, tá na margem de erro, né, margem de erro, e hora um tá à frente, outra hora não está, eles estão disputando duramente os swing states, né, e qual a sua... como é que você tá olhando essa eleição, o quadro que se apresenta, como é que você tá vendo isso, meu amigo? Se os senhores encontrarem alguém que disser, olha, vai dar Kamala ou vai dar Trump, é mentira, é chute. Aí quem fizer aposta tem 50% de chance de ganhar, não dá. Outras eleições já foram muito apertadas, Cabral, já, mas essa em especial é muito sujênis, é muito difícil de fazer uma perspectiva. Quando o Al Gore, inclusive as emissoras americanas, a CNN americana, deu Al Gore, nas nossas projeções, eleito presidente, a diferença era muito pequena, houve uma margem de erro compreensível, e no final, depois de recontagem e tudo mais, a vitória foi dada para o George W. Bush. De novo, só pra colocar todo mundo na mesma página, a gente tá falando com uma audiência muito qualificada, acho que todo mundo sabe disso, mas só pra deixar todo mundo ali nos mesmos parágrafos, o método eleitoral nos Estados Unidos é diferente do nosso. Então, Al Gore teve a maioria dos votos absolutos, mas perdeu em estados que têm um maior valor numa contagem de chamados delegados, que é o mesmo número dos deputados federais no Congresso americano. Ou seja, estados mais populosos, eles valem mais nessa contagem. Então, tem essa conta dos delegados. Al Gore teve maior número de votos absolutos, mas não ganhou. Hillary Clinton teve maior número de votos absolutos e não ganhou, perdeu por Donald Trump. Pode ser que aconteça da mesma maneira. Então, a pesquisa eleitoral americana, obviamente, leva esse diferencial, leva essa variante na equação, mas ela é mais difícil de acertar. Hoje, tem um site que eu gosto muito de seguir, que ele é um agregador de pesquisas. Chama 538, 538, que faz menção ao número de deputados federais, eles chamam de congressistas, da House of Representatives, a que a gente chamaria de Câmara dos Deputados. O 538, ele agrega todas as pesquisas feitas e faz um cálculo de uma média ponderada. A Câmara Real está a 2 ponto... Até estava olhando antes de começar, vou só olhar aqui de novo, para dar a 2.4 nessa chamada média ponderada. Dentro do que você falou, Ricardo Cabral, dentro da margem de erro. Mas de todas as pesquisas que o 538 leva em consideração, eu estou falando que são mais de 20, só tem uma em que o Donald Trump aparece na frente. Todas, a Câmara vence um pouquinho. Mas, de novo, é dentro da margem de erro, tem que levar em consideração o peso dos estados. E, outro fator, aqui as pesquisas têm uma margem de acerto mais fácil, porque tem um diferencial a menos. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Ele acontece numa terça-feira, como manda a Constituição, já é inverno. Então, às vezes, o eleitor é abordado no meio da rua, fala, não, eu vou votar nos republicanos, vou votar nos democratas. Ele até confessa o seu voto mais sincero, mas no dia ele não foi. Porque ele não é obrigado a ir. E isso vai contaminando o resultado da pesquisa. Então, tem essa variável. E tem, eu sempre lembro, de uma terceira variável, que a gente não tem isso no nosso inconsciente coletivo, porque no Brasil não funciona assim, mas é mais um dificulador nos Estados Unidos, o americano não tem título de eleitor. Por favor, toda eleição ele tem que procurar o que aqui nós chamaríamos de justiça eleitoral, o cartório eleitoral, o junto eleitoral, e se registrar para aquela eleição. Então, também, de novo, alguém é abordado na rua, fala, não, vou votar na Câmara, vou votar no Trump, e não se registrou, não foi votar. Então, as pesquisas até podem apontar para o norte, mas o resultado tem que levar em consideração essas variáveis. E como está tudo muito apertado, muito justinho, pequenas variações aí podem fazer a diferença. A gente falou isso no nosso último vídeo. Agora, Cabral, é óbvio, nós analisamos, são 50 estados americanos, os americanos gostam de dizer isso, são 50 eleições diferentes, porque você tem que conquistar o coração daqueles moradores daquele estado, tem o chamado the winner takes it all, ou seja, o vencedor pega todos os delegados, com exceção a dois estados, Maine e Nebraska, porque os estados decidiram que não é assim, eles dividem. Então, se o Trump tiver 60% dos votos, ah, são quatro delegados, um fica com três, outro fica com um, eles fazem ali uma contagem de proporcionalidade. Mas são estados pouco populosos, em comparação com o Texas, com a Califórnia, com Nova York, eles valem menos nessa contagem, então não quebra muito o balanço. Mas são 50 eleições diferentes em que os candidatos têm que conquistar ali a maioria dos votos naqueles estados, e aí, obviamente, desses 50, a gente tem que olhar, nesse ano são oito, chamados swing states, ou estados pêndulos, estados que balançam, porque é o seguinte, a Califórnia, democrata, os texanos, republicanos, os nova-iorquenos, são democratas. Então, a gente já meio que começa a eleição sabendo de um desenho clássico. Agora, tem estados que variam, e valem bastante pontos nessa contagem de delegados. Esse ano, se identificaram oito. Tem o Rust Belt, o cinturão da ferrugem, de onde gerou muito, onde o desemprego cresceu muito nos Estados Unidos, com o esvaziamento da indústria, principalmente automobilística, Detroit, que já foi a cidade mais rica dos Estados Unidos, virou quase uma cidade fantasma. Está voltando um pouco com o crescimento, mas muito, muito longe do que já foi um dia. Então, a gente tem que considerar Wisconsin, Pensilvânia, pega Pensilvânia, que eu vou voltar especialmente na Pensilvânia. Wisconsin, Minnesota, Pensilvânia, no chamado Rust Belt, que fica ali nos arredores dos grandes lagos, já é muito perto do Canadá, e ao sul, o Sunshine Belt, o cinturão agrícola, aí você tem Arizona, que a gente tem que olhar, Novo México, e mais para cá, Georgia, Carolina do Norte, então a gente tem que ver como é que o cinturão agrícola vai se comportar, e como o Rust Belt vai se comportar. Por isso, que o Joe Biden, ainda enquanto candidato, já meio combalido por causa da idade, ele foi fazer algo que nenhum outro presidente americano tinha feito na história, que é participar de um piquete de greve da indústria automobilística, porque os democratas sabiam que tinham que abraçar carinhosamente os trabalhadores que ficaram desempregados, com promessa de que vai melhorar. Só que o Trump também tem fé, tem feito promessas muito mais sólidas de geração de emprego, e aí eu chego na Pensilvânia. A Pensilvânia é um estado que vive do hidrocarboneto americano, da extração do petróleo, do gás e do carvão. É que do carvão também sai algo que se tornou mais valioso para os Estados Unidos nos últimos anos, que é o chamado óleo do xisto betuminoso, que é um tipo de óleo, é um tipo de petróleo impregnado na pedra, que é possível fazer essa extração. Aí também tem duas leituras. Os republicanos querem muito esse investimento, chamado fracting, aparece muito nos discursos, você joga água em alta pressão, fracting, fraturamento, você fratura essa pedra esponjosa, como a água e o óleo não se misturam, a água expulsa o óleo, e a indústria capta esse óleo. Os republicanos, Donald Trump, melhor dizendo, tem tido que vai investir muito na indústria petrolífera, vai investir muito no fracting, e essa palavra bate no coração de quem mora na Pensilvânia, porque se isso for de fato acontecer, no dia seguinte, começam a ser gerados empregos. Quando se investe em infraestrutura e nas indústrias de extração, é necessário contratação de muitas pessoas e muitas pessoas de baixa formação, ou seja, operários, aí eu estou falando de classe média baixa, que são sempre os mais afetados por qualquer crise. Quando você fala em inflação, quando você fala em alta taxa de juros e desemprego, a taxa, a faixa da população mais atingida é a classe média baixa. Então, quando um candidato vem falar, eu vou investir num setor que vai contratar no dia seguinte, isso causa aí um alento muito confortável no coração de quem quer ouvir esse discurso. Já os democratas falam, não, tudo bem, a gente não é contra o fracting, a extração do xisto betuminoso, mas isso tem um impacto ambiental, porque pode haver contaminação do lençol freático. Então, os democratas querem fazer isso em menor escala. E teve um discurso recente da Kamala Harris dizendo o seguinte, gente, a gente tem que escolher, ou a gente investe muito nessa extração desse tipo de petróleo, ou a gente corre o risco de grandes áreas urbanas, e ela falava especificamente da Pensilvânia, daqui 20, 30, 50 anos, perder a capacidade de extrair água potável. Então, tem que fazer um balanço. Não, tem o seguinte, a gente falou aqui de Argentina, estamos falando de União Europeia, onde houve eleições recentes, por exemplo, na França. O Olaf Scholz também é um político relativamente recentemente eleito. Eu estou fazendo essas diferenças porque é o seguinte, senhores, eleitor é igual no mundo inteiro. O eleitor sempre vai votar com a parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso. Então, quando você escuta algo que é, vai melhorar a sua vida, isso atrai muito a atenção do eleitor. E nós estamos aqui, numa eleição, para e passo ali, cabeça a cabeça, nessa reta final, são três semanas, um pouquinho mais de três semanas para a eleição, então, qualquer voto, qualquer diferença vai contar, e os imbecisos, que já são menos de 10%, são esses que vão definir. Então, cada detalhe no discurso pode trazer uma parte desses indecisos. A diferença entre os dois é justamente essa, Cabral, investir. Claro, existem outras diferenças, mas falando nesse aspecto que nós estamos dizendo, é o Donald Trump querendo investir muito na indústria petrolífera e os democratas ainda segurando essa bandeira da transição verde, da green economy. para mim, não é?